A forma mais fácil de fazer O verdadeiro brigadeiro perfeito O engraçado é que brigadeiro é algo fácil Que a maioria consegue fazer Mas pra fazer ele perfeito tem alguns segredinhos Que a galera não conhece Que são bem simples também Mas deles eu já já explico Vamos começar Leite condensado e creme de leite Lembrando que as medidas estão nos comentários Daí adiciona a manteiga que traz um brilho Primeiro a escolha do cacau Que é extremamente importante O achocolatado deixa por segundo plano É claro, você pode usar Mas o ideal é 50% pra cima Peneira ele e mexe Pitada de sal é importante pra realçar o sabor Agora você vai começar a perceber uma mudança de textura Mas ele só vai tá pronto mesmo Quando você passar a espátula no meio da panela E ele não se juntar por completo Por último você vai levar pra gelar E pois é, já tá na hora de você mandar isso daqui Pra quem vai fazer pra você Tenha em mente que quando o brigadeiro tá perfeito Não precisa untar a mão pra enrolar Mas o granulado lembra as festinhas de criança Então não pode faltar Depois dessa vocês nunca mais vão errar Na hora de fazer brigadeiro Porque fica muito bom E foi por isso que eu te mostrei Você vai fazer